Olá, eu sou Bianca Gama, diretamente aqui de Cordeiro, a gente está dentro do Parque de Exposições. Eu estou aqui ao lado do Secretário de Meio Ambiente, o Paulo Araújo, que nos recebeu e nos acolheu desde sempre aqui com a visita técnica e hoje a gente abre o mês de junho com a carreta do museu aqui dentro do Parque de Exposições. Então hoje, quinta-feira até domingo, a gente vai estar aqui no Parque de Exposições e agora a gente tem uma coisa inédita dessa versão da carreta 2023. É que o nosso patrocinador, que é a Enel Distribuição Rio, junto do Governo do Estado, através da Lei de Incentivo da Secretaria de Esporte e Lazer, ela tem um projeto chamado Eco Enel. A Enel tem esse projeto. Em alguns municípios e aqui em Cordeiro ela também tem, que promove a reciclagem e, consequentemente, o desconto na conta de luz. Então eu estou aqui com uma lista, inclusive, que o Paulo me deu, de vários produtos que são passíveis de terem o recolhimento pela Prefeitura, que é uma parceria da Prefeitura de Cordeiro com a Enel, para que essas pessoas, ao pesarem, tenham desconto na conta de luz. Pode ser óleo de cozinha, pode ser garrafa pet. Então eu estou aqui com o Paulo para explicar mais ou menos como é que funciona essa parceria. Tudo bem, Paulo? Tudo bem. Como é que funciona a Eco Enel aqui? Como isso representa para a Prefeitura a importância da consciência sustentável das pessoas? Primeiro é um prazer estar participando dessa ação com vocês. Nós estamos aí num mês muito importante para o meio ambiente, que dia 5 é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E essa parceria que nós temos com a Enel já funciona desde 2015. Nós temos um ponto de entrega voluntário no prédio da Secretaria, que fica a 100 metros daqui, desse ponto. E o propósito é tirar esse material reciclável da área pública, das ruas, do corpo hídrico. Tanto óleo de cozinha, como lixo eletrônico, latas, pets, ferro velho, em geral. A gente faz essa coleta pela entrega voluntária dos moradores, com o estímulo do desconto na conta de energia de cada consumidor. Como você viu aí, para cada item desse tem um valor de pesagem que é convertido instantaneamente. E temos minha equipe, a Geís aqui e o Altino, que trabalham diretamente com a educação ambiental. E ela coordena esse ecoponto dentro da Secretaria, fazendo o cadastro de novos moradores que aderem a esse programa. Nós temos aqui uma moradora do bairro Santo Antônio, que ela já é antiga nesse projeto, aderiu a esse projeto já há muitos anos. Ela está trazendo hoje óleo de cozinha saturado. Ela trabalha com isso, com frituras. E isso aqui, deixando de ir para o corpo hídrico e deixando de ir para o esgoto, é benefício para a própria prefeitura, serviço público e para o meio ambiente. Esse é o nosso propósito, estimular cada vez mais a entrega voluntária de materiais recicláveis. Esse material é destinado aos receptores licenciados, que fazem o reaproveitamento desse material para transformar em outros produtos. Olha que incrível! E aí, cada uma pessoa é cadastrada. E aí tem esse cartãozinho lindo e maravilhoso aqui, que é a troca de resíduos sólidos por bônus de energia. E isso é muito interessante, porque a dona Rosana aqui, Frita Pastel, ela reutiliza o óleo de uma forma que tem desconto para a conta de luz, que segundo ela, ela vai falar também para a gente, mas ela já adiantou, que só no mês passado teve R$ 75,00 de desconto. Então, vamos agora mostrar como é que funciona, mas antes, chamar todos aqui de Cordeiro. É uma parceria do E-Museu do Esporte também com a Prefeitura e da Enel. A carreta do E-Museu, ela vai ficar aqui junto com o Eco Enel, que se transferiu para cá, o ponto. Então, de quinta a domingo, estaremos de 9 às 16 horas aqui no Parque de Exposições, recolhendo esses materiais. E aí, é claro, você pode fazer duas em um. Você traz o material, traz a sua família e entra na carreta e se diverte com a criançada. Tá bom? Dona Rosana? Dona Rosana, então, por favor, podemos pegar aqui, olha. Vamos fazer o processo todo, então, por favor. Olha só, ela trouxe sete, oito garrafas. Deu 15 quilos e 620 gramas. Deu 15 quilos e 620 gramas. E aí, isso automaticamente é gerado em valor. E ela já sai daqui sabendo quanto é o desconto dela. E aí, ela programa a máquina para receber esse peso. E automaticamente, a senhora já sai feliz e sorridente. Não é isso? Quanto é que deu aí, Geisa? Preciso do número do cliente. O seu número do cliente, dona Rosana? Aí, ela está me dando aqui o cartãozinho dela. Que é o cartãozinho da dona Rosana. Tem o número aqui, ó. 5757-8833. Esse é o cartãozinho da dona Rosana. Mais do que cadastrada, né, dona Rosana? E ela vai falar, então, agora o número da felicidade. Qual foi o desconto dela aí, Geisa? Fala pra gente que ela vai ter... É no próximo mês, não é isso? É no próximo mês que já vem o desconto na sua conta de luz, não é isso? Sim. Já está transmitindo. Só um minutinho, está transmitindo ainda. E aqui, nós temos várias cartilhas educativas, olha. Recicle seu lixo aqui. E aí, aqui, olha, a própria Enel mostra o que vale para ser trocado. E também, olha, vamos tirar o óleo do ralo. Então, é um material educativo de fundamental importância para que todas as pessoas entendam como cada um, qualquer pessoa pode participar desse projeto. Geisa, já tem o número? Está transmitindo ainda. Está transmitindo. Sabe o que acontece, dona Rosana? É tanto óleo que o desconto é muito grande. Então, está processando. Então, enquanto está processando, a gente pergunta para a dona Rosana, né? Como é que é para a senhora essa consciência de todo mês? Há quantos anos, por exemplo, que a senhora já faz isso? E o que representa a reciclagem para a senhora? Aqui em Cordeiro, vou fazer 40 anos, mas eu já faço isso desde Bangu, tá? Porque eu tinha meus filhos pequenos, aí o marido foi embora e eu comecei a catar latinha, ferro velho, papelão, plástico. Eu não jogo nada fora, junto tudo. Não deixo nada para trás. O que puder pegar, eu pego. Infelizmente, hoje em dia, eu estou assim, mas eu não deixo nada para trás, não. Eu cato. Então, fala uma mensagem aí para o pessoal que está pensando e que não começou ainda reciclada, a importância disso e quanto isso representa na sua conta de luz? Ah, muita coisa, porque mês passado descontou R$ 75,00. E é R$ 75,00 que dá para me comprar uns dois quilos de carne de segunda, mas dá. Excelente. Então, parabéns pela sua atividade e consciência durante tantos anos com essa parceria aqui. E agora a gente vai saber, já temos aí, Geisa, qual é o valor? São 15 litros. Na verdade, quilos, não é isso? 15 quilos. Ah, enquanto isso, eu vou dizer uma novidade. Aqui, no E-Museu do Esporte, as primeiras 50 pessoas que trouxerem, no mínimo, 1 quilo, não é isso? Fala aí, Paulo. No mínimo, 1 quilo de material reciclável. Qualquer tipo. Vai levar um brinde do E-Museu. Vai levar um brinde, vai levar, além do desconto na conta de luz, um brinde do E-Museu, que é esse chaveiro personalizado e inédito para só os primeiros 50 que vierem. Então, já começamos com a Dona Rosana, ela abriu essa temporada e a gente está aqui até domingo, tá bom? De 9 às 16 horas. Ok? Saiu o resultado! Então, quanto será que Dona Rosana recebeu de desconto? Fala aí, Geisa. Valor de R$ 19,52. Olha aí, Dona Rosana, vai juntar o quê? Com os 20 da semana passada. Já tem quase 40. Diretamente do Parque de Exposições, realização do E-Museu do Esporte aqui, no Parque de Exposições da Prefeitura de Cordeiros, com o Paulo, secretário de Meio Ambiente, parceria Enel, com o Eco Enel, parceria através do patrocínio da Enel Distribuição Rio, por meio da Lei de Incentivo do Governo do Estado, através da Secretaria de Esporte e Lazer. Vem para cá e participe desse projeto que começa hoje em comemoração à Semana do Meio Ambiente, ou Dia do Meio Ambiente, que é dia 5, mas que a gente vai comemorar aqui em Cordeiro a semana toda. Vem para cá! Isso aí!